E olha só, gente, um outro cuidado que requer aí nesta época do ano é com a pele, viu? Atenção, apesar das chuvas neste mês de janeiro, nós estamos no verão, a estação com as temperaturas elevadas e Três Lagoas tem um clima quente e abafado, e isso gera recomendações neste período. O sol não dá descanso e estamos na estação mais quente do ano, o verão. E falando nele, não tem coisa que o brasileiro gosta mais do que uma praia durante as férias. E se não vai à praia, gosta de rios ou balneários. E como muitos estão retornando para a rotina, é comum que se queixem de queimaduras e até mesmo tenham quadros de insolação. Durante as viagens e o período de exposição solar, devemos ter a atenção redobrada com a nossa pele. A insolação é uma condição que acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 graus, fazendo com que o mecanismo de transpiração fale e o corpo não consiga se resfriar. Por isso, a dica da dermatologista para quem gosta de praia é se manter protegido. Lá dentro da casa, do hotel, o local onde você está, antes de pôr o biquíni, a sunga, a roupa para ir até a praia, aplique o filtro solar, espere secar, vista a sua roupa, depois vá se organizar para se deslocar até a praia. Esse é um primeiro ponto. Além disso, usar outras medidas acessórias de proteção, como chapéus, viseiras, tecidos com proteção UV e, claro, evitar a exposição solar das 10 às 4 da tarde, ficar em um lugar com boa cobertura. A Sociedade Brasileira de Dermatologia fez uma série de recomendações para quem irá ficar exposto ao sol. A primeira delas é o uso de protetor solar. O produto ideal precisa ter fator de proteção solar de 30 para cima. E o mais importante, voltar a aplicar a cada duas horas. Caso não tenha se cuidado durante a exposição intensa ao sol, é necessário ficar atento aos sintomas de insolação, que podem ser dor de cabeça, tontura, enjoo, vômito, sensação de fraqueza, sensação de calor excessivo, pele avermelhada, não transpiração. E o quadro pode evoluir com desmaios e confusão mental, sendo considerado um caso grave. A dermatologista explica que, caso tenha os sintomas, é necessário iniciar o tratamento imediatamente. Medidas iniciais são hidratação vioral, tomar bastante líquido, água, isotônicos, água de coco, além de tentar resfriar a pele, pois o nosso organismo não consegue abaixar a temperatura sozinho. Então, borrifar água fresca, água geladinha, banhos frios, compressas frias, estar em um ambiente fresco e bem ventilado são medidas que ajudam e muito a abaixar a temperatura corporal, além de usar roupas frescas. E isso requer de um, dois, três, até mesmo quatro dias para essa recuperação. Sabrina ainda ressalta que, em casos graves, o paciente precisa procurar o pronto atendimento para realizar a hidratação por meio de soro e também fazer exames laboratoriais, já que podem ocorrer a lesão de órgãos ou até mesmo do sistema nervoso. Mas os cuidados não são apenas para quem está aproveitando a praia. É importante mantê-los durante todo o ano, principalmente no verão, época de calor intenso. A dermatologista ressalta dois pontos importantes e essenciais para evitar queimaduras e manter a pele saudável. O primeiro cuidado super importante que muita gente negligencia é a hidratação da pele. É claro que não devemos esquecer jamais da hidratação via oral. Tomar água a qualquer época do ano é sempre muito bem indicado. E o mesmo se faz relacionado à hidratação da pele com o uso de hidratantes. Um segundo ponto não menos importante é o uso de filtros solares. Tem gente que usa filtro solar somente no rosto ou usa somente uma vez ao dia, mas é importante lembrar que a exposição solar também em outras regiões do corpo causa tanto dano quanto a exposição na face. Então, usar o filtro solar regularmente e reaplicá-lo ao longo do dia é super importante também.